Aí Clau-Clau, aí Clau-Clau Vou ali pra minha pelada, mozão Semana é ótima, Valnei Pô, mozinha Peladinha do Valnei Pelada, hoje não rolar, eu só lamento Tu não pode deixar o seu filho largado Beleza, então, Claudete Eu vou jogar um videogame lá no quarto Seu filho ainda não tá de banho tomado Se não sou eu, ele nem fralda tinha trocado E tu já vem dizendo Que vai jogar joguinho no teu quarto Toma atento Seu jumento Já vou levar ele pro banheiro Claudete Dá um help Não tô sabendo como dar banho aqui no moleque Oh, baby Se aquece Socorro, anda, vem logo me ajudar Que Claudete Não chuta a água Tá tudo molhado Não chuta a água Tô todo molhado A Clau não me escuta Onde que está ela Tô aqui, animal O que que é, otário? Tô aqui, animal O que que é, otário? É o que eu escuto Quando eu chamo ela Ai, maluco Pegou de ser pai Não é fácil não, ai Tô doida Ai, amiga, eu já estou pronta Estou louca querendo ir no baile já Não, não, amiga Eu não vou demorar Eu já estou pronta Eu vou deixar a minha filha Com o traste do Valnei lá É, bem rápido Bem rápido Não demoro Beijo Ai, você é louca Valnei Valnei Ai, eu não tenho um minuto de paz, mano Você tá doido Ai, se Valnei não abre essa porta logo Tô louca querendo chegar naquele baile Fala, Luan O que que tu quer? Tô com ela o dia inteiro Sai um pouco, eu quero Fica com ela um tempo Daqui a pouco eu pego Toda hora é uma treta É um rabo que eu pego Filha, vamos lá fora Toma só, eu quero Deita aqui agora O solzinho tá bom demais Até que isso é da hora Quietinho igual o papai Dorme aí, garota Vê se não apronta Me deixa de boa Curtindo uma folga Não chora à toa Te conto uma história Dorme agora, agora Tá dormindo de boa Deitada aqui fora Vou jogar com a partida Do fifim agora A perdi de novo Tô aqui às duas horas E ela lá fora Fora, fora, fora Oi, maluco A minha filhinha ficou igual um camarãozinho aí Valnei, Valnei Cadê minha filha? Vim buscar ela Caraca, e a Loura chegou E aí? O que que eu faço, mano? Vim cá, papai Ui, ui, ui Valnei, cadê minha filha? E aí, como que foi? Foi tranquilo? É, a Loura é nossa filha É, a Loura é nossa filha Anda, Valnei Fala, desembucha É... Foi alguns minutinhos só E foi o que ocorreu Peraí, eu vou trazer ela pra você Peraí, peraí Ela tá aqui Ela ali, ó NÃO Minha baby Você deixou torrando no sol um tempão Nunca mais irá ver ela, não Tô indo pro meu barraco, não me liga, por favor Eu fiz o maior esforço pra ser um pai bondoso E minha filha, ela arranca de casa Sem ver ela, não fico um minuto Já sei, vou pegar ela na sua casa Eu vou ir mais tarde pegar minha moça E trazer pro papai a minha filha amada O que faço é lá, tá no quarto Vou ter que dar um jeito pra conseguir pegá-la Que felicidade, peguei minha filhota Agora vem com papai, vou te levar pra casa Vamos rápido, vou descer voado Pra ninguém perceber e sentir sua falta Ai, filha Mamãe acabou pegando filha Gente, alguém pegou minha filha Bora, bora, filhona Bora, bora, que o papai tá de bike É guti-guti do papai Valney Agora a filhinha do Valney Tá com Valney Ai, que demora, cadê o Valney? Valney! Ai Tô escondendo minha filha amada Bate campainha em casa E agora quem será? Valney, abre logo essa porta Preciso sair agora e com seu filho vai ficar Ainda bem que escutou Cuida dele, seu tonto Vê se olha direito E não deixa ele chorando Os dois tão querendo uma madeira Se acalmem um pouquinho Porque estou sozinho Porque estou Esse cheiro está estranho Vixe, os dois estão sujinhos Se acalmem, pequeninos Se acalmem, ahn Agora estão trocados Por que não tiram um cochilo Dormem só um pouquinho Dormem aí A Cláudia está demorando Desse jeito estou perdido Acho que não consigo Cuida dele sozinho Valney, cheguei Abre logo o traste Da meu filho Tô com saudade do meu bebê Aí A Cláudia Vem pegar o Valneyzinho Vou ter que esconder a Valdetinha Ai gente, cadê a minha filha? Com certeza deve estar com aquele traste daquele Valney Ai, ninguém merece A filhinha do papai Vai ficar com o papai Valney Tá passando ali na rua Com o cara que é da polícia Vou chamar ele aqui E ver se acha minha filha Ô moço, escuta aqui Alguém roubou a minha filha Acho que é o Valney Pois ele é o pai da menina Garota, se acalme Eu vou ir atrás do macho Sei bem quem que ele é E mora ali na rua de baixo Sujeito, abre a porta Ouveu, vou meter o pé Moço, ele não vai abrir Porque já sabe quem que é Invade a casa Eu vou ir resgatar a sua filha Eu vou me esconder Debaixo da cama Cavaldetinha E fica bem caladinha E fica bem caladinha Cadê a menina? Cadê minha filha? Valney Cadê a menina meliante? Deve ter se enganado Ele não está com a menina Olha só pra você ver A sua casa está vazia Eu vou te ajudar Mas tu tem que ficar tranquila Moço, tenho certeza Que ele pegou a menina Oi, primo Oi, Jurineus O que foi que você quer, Jurineus? É que... Fala logo Desembucha o que você quer, Jurineus Toda vez que você vem Em perto de mim É ou pra pedir alguma coisa Anja, desembucha logo É que eu fico até meio cingido de falar É que eu queria Que se eu fosse me namorar Só por um dia O que, Jurineus? Você está ficando doido Maluco? Nós é primo Como é que nós vamos namorar? Eu tive logo mais reais Mas é só mentir? É, rapidinho Um dia só 24 horas Mas tem que beijar? Não Ah, então tudo bem É só eu fingir, né? É Então tá Passa dois reais pra cá Calma aí Vai Bora lá Ai, Jurineus Já deu bom Já fingi demais Amanhã você pode voltar no fiado? Fiado? De novo, Jurineus? Ah, não Ah, não sei não Não, é pra mim conquistar uma menina Pra causar ciúme nela Conquistar uma garota? É Você nunca vai conquistar Pô, prima Aí você acaba com a minha autoestima Ah, Jurineus Desculpe Mas eu falo a verdade Mas vai dar pra você fazer o fiado ou não? Ah, não pensar no seu caso Hum, pode então Te contar, te contar O Juri está na rua com a minha namoradinha O que você está falando? Deixa eu dar uma olhadinha Passou aqui na porta só para fazer gracinha Oi, Júlia, você está consumida, menina? Só acho que passar aqui não era algo necessário De mão dada com essa garota com cara de tacho Eu preciso descobrir essa garota quem que é Ai, que raiva dessa cena Você sabe como é A Júlia se revoltou com a nova namoradinha Aceitar isso no vovô ou acabar com essa gracinha Que raiva dessa menina Que raiva dessa menina A Júlia se trancou no cartão com raiva dessa menina Está morta de ciúme do júri da garotinha Ô, Júlia, abre a porta Está muito nervosinha? Mamãe, vê se me deixa no meu quarto aqui sozinha Júlia, nessa casa agora eu vou Tenho novidades pra te contar Tá sabendo que namorando estou E queria ir pra lhe apresentar Ai, que gracinha Se você vir aqui com essa guria Garanto que vai ter uma surpresinha Ô, Júlia, por que está acessadinha? Se eu me achou Ei, 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 ei Ô, Júlia, cheguei, vim cá para você conhecer Ei, 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 ei Depois você não fala que eu avisei você Ai, o Júlio Nelson só pode estar brincando com a Júlia Ai, 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 já tô indo, Júlio Nelson Espera um pouquinho Ai, vai ver Ui, tá bem gelada É hoje que essa guria vai conhecer a Júju de verdade Ai, vou lá Tadinha Tá fedendo, deve precisar de um banho, né Pelo menos vou ajudá-la Oi, boa tarde Olá, querida Júlia, coitadinha Ela está toda molhada Não repara, moça Ela é muito mal educada Mamãe, não sou não Avisei esse bobão Pra não vir aqui com a Lampes Ganha de plantão Se embora, prima A Júlia estressa Eu já sabia Por que não me contou Não sabia Espere que papo esse Pede, prima Depois de contou Embora, prima A Júlia não pode saber Que você é minha prima E, ô, Júlia Nelson Eu vou falar um negócio por si Eu não quero saber mais Que essa menina é muito mal educada Eu sei, mas prima Por favor Você querer namorar Uma menina mal educada Dessa? Eu não escrevo Eu não namoraria nunca Olha o que ela fez comigo Que cheiro eu d'água Desculpa, prima Eu não sabia o que aconteceu Ó, eu não quero entrar mais nesse rolo seu não, viu Ó, acabou Nem por 10 mil reais Quer dizer, 10 mil reais Tudo bem Mas eu não vou fazer mais esses Planinhos seu de conquista Não, Bruno, por favor Ô, Júlia Nelson A gente também é difícil Júlia Nelson Fica esperto Ai, ai Lá vem aquela pirralha Que acha que é miranha Assim como eu Haja paciência, viu Ah, olha lá A loira burra miranha Era só o que faltava Pra estragar o meu dia Olha quem tá passando, gente A miranha de Chernobyl Ai, ai Eu vou mostrar pra ela Quem é a miranha de Chernobyl Olha aqui, garota Eu bem que te falei Que a aranha já virei Mas não quis acreditar E outra vez me transformei Carota nem viajar Pra tu nada eu falei Falou que eu viajei Me tirou mais uma vez Seu popô avistei Vai perder o seu poder Carota escutei Resmungar mais uma vez Por favor me desculpa Se algo eu resmunguei Eu já vou me retirar Para não treta outra vez Se virou minha vez Pronto eu já apliquei Ela não é a miranha fortona Agora é só esperar ela virar humana Olha Ai, que raiva Acho que algo me picou Opa, parece que deu certo Garota, o que fez? Acho que me fraquejei Respira fundo, garota Respira fundo, garota Fala aí comigo Que eu sou uma mosca morta Fala aí comigo Que eu sou uma mosca morta Fala aí comigo Que eu sou uma mosca morta Fala o que fez, garota Fala o que fez, garota Estou de vestido E acabou a minha força Estou de vestido E acabou a minha força E agora Para completar Toma mais essa Eu estou atrasado Eita Eu preciso ajudar ele Eita, tudo bem? Obrigada Eu acho que está sim Eu acho que sim Ai, tá bom então Olha, olha, olha Que belo casal Tá namorando Tá namorando Eu, eu não quero namorar Minha mãe não deixa Eu não posso namorar Eu nem conheço ele Ai Nossa Ei, tá tudo bem mesmo, né? Não liga pra essa mocré, não Só uma miranha falsificada É, tá tudo bem sim Obrigada Não, tudo bem Me tirou de novo Anjinha Deixa pra lá, tá bom? Ela me aplicou uma injeção Agora vai aguentar Aquele nerd vacilão Gata Acho que não tô bem, não Tive e faltou O ar vem me fazer respiração Cara Eu não sou o Samu, não Liga para o 9-2 Pra ver se tu tem salvação A cretina tá com um problemão E vai ter que se forçar Pra dispensar o vacilão Gata comigo quer namorar Estou apaixonado Com a saca de brava Cara se manca E para de querer me cantar Olha sua cara Ainda não saiu das fraldas Ah, não, 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 não Euzinha vou ter que ir lá Pra zoar esses dois Olha, acho que vem um par Ô miranha Vocês formam um belo par Escuta a sua amiga E uma chance me dá Garoto some pra lá E para de me irritar Você vai se ver comigo de novo Aguarde Tô nem aí pra você Ô miranha Tchernobyl Aí Não fala dela assim não Ah, sai fora Merde Esse dia tá tão monótono Esse negócio me estressa mais ainda Eu vou pedir a mamãe Pra brincar na rua Fazer maldade Ô mãe Eu posso brincar na rua? Ô irmã da mamãe Claro que sim Mendes Esse é um filho exemplar Pode ir Ah, não tem ninguém Pra brincar comigo A mini aranha está ali Vou ver se ela quer ir Jogar uma bola um pouquinho Pra gente se distrair Oi amiga Bora Jogar bola ali Oi pirralha Passa Essa bola aqui Olha Para ser sincera É que eu não tô afim De jogar com uma pirralha Por isso eu não vou ir Sua bola Olha Eu fiz um furinho Ô miranha Chata Não vai ficar assim Ela furou minha bola Mas não vou deixar assim Na gaveta do meu quarto Eu tenho um segredinho Aquela miranha Acha que ela vai se livrar de mim Eu vou fazer uma poçãozinha Para que ela perca os poderes Como é bom ser a miranha Mais malvada E mais temida Desse bairro inteirinho Prontinho Já tá aqui A minha injeção Eu estou vendo ela ali Com seu popozão Eu vou passar bem pertinho E acertar ela Vai perder o poder Pra ela Fica mais esperta Alguém me deu uma injeção Miranha Vai encarar de novo? Eu te pego Eu te pego Eu te pego